O vídeo mostra o exato momento em que o curto-circuito é registrado em um poste na área central de Joaçaba. Um veículo que estava estacionado foi atingido por partes que se soltaram do transformador. Veja que são três clarões. Houve uma queda momentânea de energia elétrica no centro da cidade, que rapidamente foi reestabelecida. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida durante o incidente. Legenda Adriana Zanotto